Se envolve aí, que eu já te falo, se envolve aí mulher, que eu já te falo Pra as novinhas safadinhas, esse é o som da Impact Pra as novinhas danadinhas, esse é o som da Impact Então! Desliga o seu rádio de pilha, tá ligado em vergonha Tipo todo rebaixado, parece o carro da pamonha Quando eu ligo a fumaceira, a concorrência se esconde Isso não é só um carro, isso é uma equipe de nome Isso não é só um carro, isso é uma equipe de nome F-250, pode até existir mil Mas a primeira é a Impact É a melhor do Brasil Então escuta, concorrência Passe agora a respeitar Dá licença, abre espaço Que a Impact vai passar Se envolve aí, que eu já te falo, se envolve aí mulher, que eu já te falo Pra as novinhas safadinhas, esse é o som da Impact Pra as novinhas danadinhas, esse é o som da Impact Desliga o seu rádio de pilha, tá ligado em vergonha Tipo todo rebaixado, parece o carro da pamonha Quando eu ligo a fumaceira, a concorrência se esconde Isso não é só um carro, isso é uma equipe de nome Isso não é só um carro, isso é uma equipe de nome Isso não é só um carro, isso é uma equipe de nome F-250, pode até existir mil Mas a primeira é a Impact É a melhor do Brasil Então escuta, concorrência Passe agora a respeitar Dá licença, abre espaço Que a Impact vai passar Então escuta, concorrência Passe agora a respeitar Dá licença, abre espaço Que a Impact vai passar Se envolve aí, que eu já te falo Se envolve aí, mulher Que eu já te falo Pra as novinhas safadinhas Esse é o som da Impact Pra as novinhas danadinhas Esse é o som da Impact Então